Parte 1, os Buffs e os Nerfs Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais um Combo Aqui é o Damigun trazendo pra vocês mais um vídeo sobre o One Day Day Vamos falar novamente sobre os talentos, porque agora sim podemos falar dos talentos que todos estavam esperando Então já deixa o like e se inscreve no canal pra ajudar e se embora porque tem muita coisa pra falar Antes de começar, deixa eu lembrar vocês que atualmente o talento é opcional, viu? Todo mundo usa? Todo mundo usa, mas a regra em si é opcional Aqui no One Day Day eles vão fazer parte do jogo, goste ou não Lembrando que eu começo sempre pela ordem alfabética em inglês E sim, aumento de atributo, como já mencionei nas classes, virou o talento, mas nada mudou Se em pré-requisito, aumenta um atributo em mais dois ou dois atributos em mais um até o máximo de 20 e pode pegar quantas vezes quiser Ator Agora tem pré-requisito de level 4 Mantido o aumento de carisma em mais um Você ganha vantagem e performance quando estiver se passando por outro personagem, seja ele real ou não Você pode imitar o som de outra criatura, incluindo a forma de falar Você precisa ficar um minuto ouvindo e depois disso precisa passar no teste de performance CD15 Com sucesso, você o imita de maneira convincente por uma hora Esse talento é difícil falar se foi bufado ou nerfado Praticamente ninguém usava Continua meio fraco, mas em combos específicos pode funcionar Eu acho que foi um nerf, porque atualmente além de performance você ganha vantagem em enganação também E a parte de imitar um barulho, o alvo tinha que fazer uma intuição contra a sua enganação para saber que você estava mentindo Mas você ganha vantagem por se passar por outras pessoas e nesses combos com certeza você vai ter expertise ou um bônus nele muito alto Então era mais fácil do que uma duração fixa de uma hora Sem contar que imitar de maneira convincente deixa muito aberto se o alvo sabe que você está mentindo ou não Atleta, pré-requisito level 4, força, destreza ou constituição 13 ou maior Aumenta força, destreza ou constituição em mais um E o resto está igual com alterações pontuais de acordo com as novas regras do 1D&D O movimento de escalada é igual de caminhada Se levanta gastando 5 pés e ganha vantagem no teste de habilidade da ação de pular Continua não sendo top 3 talentos, mas foi bufado e ficou um pouquinho mais atrativo Investida poderosa, pré-requisito level 4 e proficiência com arma marcial Aumenta força ou destreza em mais um Quando usar, disparar, ganha 10 pés de movimento extra E caso você se mova pelo menos 10 pés em linha reta Quando fizer o ataque e se acertar, você pode adicionar um D8 de dano extra Ou empurrar o alvo 10 pés desde que ele seja até um tamanho maior que você Esse talento foi bem bufado, agora dá atributo que não dava antes e tem algumas interações engraçadas Você pode empurrar o alvo para cima e ele tomar 1D6 de dano extra de queda Ou você pode fazer o ataque com arma à distância, porque não especifica que precisa ser arma corpo a corpo Então, com seu arco, você pode empurrar o alvo ou dar o dano extra Isso deve mudar para arma corpo a corpo, mas caso não mude, esse talento ficou bem interessante Principalmente para aladinos, por exemplo, que você pode usar sua ação bônus, desengajar, correr para trás E garantir que no turno seguinte você pode ter esse ataque extra de novo E agora um que mudou e gerou um burburinho Especialista em besta Pré-requisito level 4 e proficiência com arma marcial Agora aumenta força ou destreza e mais um Continue ignorando recarga Agora está especificado que ataques com bestas e apenas elas a 5 pés de um inimigo não gera desvantagem E como mudou a regra de combate com duas armas que vai vir num próximo vídeo Quando você está usando duas armas e faz o ataque usando uma arma leve Se essa arma leve for uma besta, você pode adicionar seu modificador a esse segundo dano Esse talento eu gostei da mudança mesmo achando que ficou ligeiramente mais fraco Você agora aumenta atributo que é bom Normalmente só quem usa besta que pegava esse talento Mas haviam alguns combos que usavam ataque a distância não ter desvantagem Principalmente com magia que agora se acabou Eu não gostei de ter pedido ataque extra Porque com toda certeza você vai dar muito menos dano Porque um ataque a mais é muito mais forte do que adicionar um modificador no dano Duelista defensivo, pré-requisito level 4 e destreza 13 ou maior Aumenta a destreza em mais um e o resto está igual Foi um buff porque querendo ou não agora ganha um atributo Mas não acho que seja o suficiente para esse talento ser escolhido Ainda mais com a mudança do iniciado em magia Outro talento que por si só não gerou tanta comoção Mas com a mudança das regras de duas armas ganhou um pouquinho de destaque É o ambidestro Pré-requisito level 4 e proficiência com arma marcial De cara já não gostei desse pré-requisito level 4 Era bem legal você já começar no nível 1 Se você fosse humano por exemplo com duas armas Mas vamos lá Aumenta a força ou destreza em mais um Agora você pode tratar uma arma que não seja leve como se fosse leve Desde que ela não seja de duas mãos E você continua podendo sacar e guardar duas armas de vez Esse talento eu não gostei da mudança e por causa disso gerou uma certa polêmica Porque você trocou empunhar duas armas não leves por aumento de atributo E muita gente gostou dessa mudança Porque você parece que vai dar menos dano mas na prática não é assim O que eu não gostei é que além de aumentar o pré-requisito para o level 4 Você não tem mais o bônus na sua classe de armadura E isso vai fazer diferença Durável Pré-requisito level 4 e constituição 13 ou maior Aumenta a constituição em mais um Te dá vantagem em save de morte E agora pode usar a ação bônus e gastar um hit dice para recuperar HP Esse talento foi completamente reformulado e ficou muito melhor Recuperar HP em combate vai ser muito melhor do que recuperar fora dele Até porque basta você dormir que você fica 100% e dá um uso para o seu hit dice em combate que não existia E te dá uma nova ação bônus que para certas classes você não tinha o que fazer como o Bárbaro por exemplo E agora você tem uma ação bem interessante Adepto elemental, pré-requisito level 4 e conjurar magia, seja normal ou de pacto Você pode repetir, mas tem que pegar elementos diferentes como já é atualmente Aumenta agora a inteligência, sabedoria ou carisma em mais um E o resto está igualzinho Mesmo a lista de elementos ignora resistência e o dado que saiu um você considera dois para o dano E chegamos nos estilos de lutas que todos viraram talentos Arquearia, defesa, duelismo, combate com armas grandes, proteção, combate com duas armas Todos podem ser pegos no nível 1 Mas o pré-requisito é que a classe que você esteja jogando esteja no grupo de classes guerreiros Que devem vir só nos próximos playtests Elas estão iguaizinhas, exceto proteção Que agora dá uma penalidade de menos 2 no ataque para ver se ele erra O que já não era usado e agora ficou horrível Porque você dava desvantagem, o que é melhor E se você considerar uma penalidade, a desvantagem matematicamente falando é menos 5 e não menos 2 Não entendi, mas ninguém usava, não vai fazer muita diferença Meus combateiros, não se preocupem, essa foi apenas a parte 1 desses talentos Não percam semana que vem que falaremos das verdadeiras polêmicas Quer garantir o vídeo da semana que vem? Deixa o like e se inscreve no canal Assim eu sei que vocês estão curtindo passear comigo por essas mudanças Demigunho fica por aqui E lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG